Aqui eu quero agradecer, agradecer a Daniel Coelho pelo empenho, pelo carinho, pelo amor que ele tem dedicado a San José da Coroadena. Deus quiser, do dia 1º ao dia 11 de abril, vamos ter várias inaugurações com a participação dele, não só fisicamente, mas espiritualmente, financeiramente, ele tem nos ajudado através das suas emendas. Por isso, aí só tem que agradecer. Vamos também aqui dizer e afirmar, também vamos dar ordem de serviço para a pavimentação do bairro da Mata do Cajueiro, no meio de abril. É isso aí, Daniel. Isso aí. Vamos junto.